Fala concurseiro, tudo bem? Você quer alavancar o seu índice de acerto de questões? Então eu vou te ensinar hoje uma dica de estudo que me ajudou a passar em vários concursos e que meus alunos têm usado e também estão sendo aprovados, tá certo? É o mapeamento de questões. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Bruno Mizerra, hoje exerço o cargo de aulas do Fiscal da Receita Federal e estou sempre por aqui gravando vídeo e trazendo dicas e técnicas de estudos. Então vamos lá, hoje nós vamos falar do mapeamento de questões para alavancar o seu índice de acerto na resolução de questões e simulados. Vou explicar no que consiste esse mapeamento, como fazer e qual a importância disso, no que ele vai te ajudar, tá beleza? Então vamos direto aqui para os nossos slides para a gente explicar qual é o objetivo do mapeamento de questões e depois eu vou te explicar como é que você faz esse mapeamento, quais questões serão mapeadas, tá certo? Então, pessoal, esse um dos objetivos é o quê? Esse mapeamento de questões vai virar uma fonte de revisão direcionada para os seus pontos fracos. Nós vamos atacar justamente os seus pontos fracos. Ela vai ser direcionada, vai ser o filé mignon das questões aqui, meu amigo. Isso vai te ajudar demais, tá certo? Você vai ganhar muito tempo na hora das revisões. E outra coisa importantíssima, ele vai te ajudar a ter um diagnóstico da banca. Você vai conhecer as pegadinhas da banca para não cair mais nas cascas de banana, nas questões capciosas, naquela jurisprudência que a banca tem. E vai ajudar você também a conhecer o examinador. Quem nunca ficou naquela situação, numa questão CESP, de saber do que se trata o assunto, entender o conteúdo, mas se você fica na dúvida, o que é que o examinador está querendo perguntar? Ele está querendo saber a regra ou a exceção? Do que é que ele está querendo falar, tá certo? Então, isso vai nos ajudar a atacar os pontos fracos. Vai ser uma excelente forma de revisão. Nós vamos ter o filé mignon das questões e vai dar uma potencializada muito boa nos seus estudos. Quais questões nós devemos mapear? O que é que nós vamos mapear? E aí, meu amigo, em todos os momentos dos seus estudos, que você estiver resolvendo questões, você vai começar a mapeá-las, tá certo? Seja você fazendo no material impresso, seja você fazendo no sistema de questões. E aí, no segundo vídeo dessa série, eu vou mostrar em um sistema de questões como você organizar isso, porque a organização vai ser fundamental para lá na frente você poder usufruir dessa importante ferramenta que é o MDQ, o mapeamento de questões, tá certo? Então, quais questões nós vamos mapear? Primeiro, as questões erradas. Todas as vezes que você for resolver questões que você errar, você vai ter que incluí-la no seu mapeamento de questões. Meu amigo, deixa eu me perguntar uma coisa. Você já se deparou com a seguinte... Se você já estudou há um tempo, você já se deparou com essa situação. Se você é um concurseiro novato, você ainda vai se deparar. Vamos supor que você fez uma bateria de questões ali de direito constitucional, direitos e deveres individuais em coletivos, tá certo? Você fez uma bateria de 50 questões. Dessas 50, você errou 5 questões e acertou 45. Índice de acerto excelente. Daqui a 6 meses, se você não tiver revisado esses assuntos, o que é que vai acontecer se você fizer essa mesma bateria de questões? Provavelmente você vai errar as mesmas 5 questões. Por quê? Porque elas precisam ser revisadas. Assim como os assuntos de estudo, se você não revisar, você vai esquecê-los. As questões, as pegadinhas, a jurisprudência da banca é a mesma coisa. Então, essas questões precisam estar mapeadas para você refazê-las em momentos oportunos das suas revisões. Então, as questões erradas com certeza estarão nas suas questões mapeadas. As questões que você resolve e acerta, mas teve dúvida na hora de resolver. Porque muitas vezes você acertou a questão na resolução, mas quando vai ler o comentário do professor, você pensou que a justificativa é uma e era outra. Você sabia justificar alguns itens, mas não sabia justificar todos os itens. Ou então tinha um complemento bacana. Então, mapeie essa questão também, tá certo? Não se preocupe que depois eu vou mostrar na prática como você fazer esse mapeamento. Questões capciosas, aquelas questões casca de banana das bancas examinadoras, elas são fundamentais irem para o seu mapeamento de questões. Juntamente com a jurisprudência da banca. Você já notaram aquelas questõezinhas capciosas do CESP que o examinador pergunta uma coisa e você fica sem saber se ele está querendo saber a regra ou a exceção? O que é que eu marco? Essas questões junto com a jurisprudência da banca. A jurisprudência da banca é o que eu chamo aí de, às vezes, o mesmo assunto. Duas bancas diferentes tratam de forma diferente, consideram a resposta diferente. Então é importante que você conheça a jurisprudência da sua banca também para você conseguir matar a questão, tá certo? Isso acontece demais, isso acontece demais. Então essas duas questões estão vinculadas aí, as questõezinhas capciosas da banca e a jurisprudência da banca. Outra, questões com bons comentários, né? Questões com bons comentários. Principalmente a gente aplica isso aqui, muitas vezes, para exatas, que você seleciona alguns modelos de questões que te ajudam a resolver as questões daqueles exatas em raciocínio lógico, em matemática financeira, estatística, dependendo do seu concurso, né? Então, essas questões modelos com bons comentários que o professor explica um bisu, uma forma rápida de resolver aquela questão, são importantes também mandar para o seu mapeamento de questões juntamente com as questões modelos ali, que são essas que eu estou falando, de exatas que, às vezes, ajudam a resolver a sua prova. Tá beleza? Então, saiba, o que é que nós vamos ter? Um conjunto de questões importantíssimos para você fazer revisões, direcionada para os seus pontos fracos, que são o filé mignon das questões. Lá na frente, quando você estiver numa fase intensa de resolução de questões e de revisões, não faz sentido você perder tempo resolvendo novamente uma questão que pergunte, por exemplo, quais são os princípios da administração pública? Ele relaciona limpo, legalidade, personalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não faz sentido, então você vai ganhar tempo, porque você vai pular também essas questões que não vão te trazer dificuldade. Tá certo? Então, no segundo vídeo, pessoal, no segundo vídeo, eu vou falar aí para a gente de como fazer esse mapeamento. mas antes, eu ia sair da imagem aqui para fazer, mas deixa eu mostrar aqui esse outro slide, que é importante nós termos em mente quando fazer, quando fazer esse mapeamento e como fazer, e como fazer. Embora eu vá gravar um vídeo em um sistema de questões para mostrar como fazer isso. Então, sempre que você estiver fazendo questões, você vai estar montando o seu banco de mapeamento de questões, o seu MDQ, o mapeamento de questões. Tá certo? Então, errou a questão? Joga para dentro do mapeamento. Ficou em dúvida na hora de resolver? Joga para dentro do mapeamento. Resolveu, viu que é uma pegadinha da banca, uma questão capciosa, uma jurisprudência da banca? Opa, essa vai para dentro do meu mapeamento de questões. Quase não sai, né? Mapeamento de questões. É uma questão que serve de modelo para você responder as questões ali de exatas? Opa, vai lá para dentro do meu mapeamento. Tá certo? E como fazer? Temos duas formas. Nós podemos criar cadernos de questões por disciplina e aí você vai ter um MDQ para cada disciplina, um para português, um para raciocínio lógico, um para direito constitucional, um para direito administrativo e assim vai. E além disso, você pode ir por assunto. Você pode fazer um mapeamento por assuntos. Vou mostrar as duas formas em um sistema de questões para a gente fazer isso. Tá certo, pessoal? Ficou claro aqui essa parte? Se você gosta dos nossos vídeos, deixa a sua curtida, me diz se você faz isso já, me diz como é que você faz o seu mapeamento de questões, né? Se você já aplicava isso e te garanto, vai dar uma diferença fundamental lá no final, quando você estiver naquela reta final, nos 15 últimos dias da sua prova, você fazer essas questões mapeadas. E nesse momento, quando a gente já está lá na reta final, a gente já está fazendo um mapeamento exclusivo da banca cujo concurso vai ser realizado, cujo é a organizadora do concurso, tá certo? Então, importantíssimo, fundamental aí para a nossa jornada. Beleza? Beleza, pessoal? Então, vamos para cima, fazer um mapeamento de questões. No vídeo 2, nós vamos mostrar dentro de um sistema de questões como você organizar isso e ter essa fonte poderosíssima para fazer revisões direcionadas. Valeu, um grande abraço, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser.